Acelado passa mais com pedra jogada, chega também Lucão, ele prefere Gafinta, a pedra é acelado, o Lucas Prato foi lançado e bateu, bateu, é gol! Gol do São Paulo! É de Lucas Prato, camisa 14! Um cochilo na defesa do Palmeiras, Lucas Prato foi lançado por trás da cega, penetrou no bico, esquerdo na pecanária e bateu! Fernando Pras também não foi bem pro lance, a bola passou entre ele e a trave! Quase pegou no pé esquerdo dele e foi pro fundo do gol do Palmeiras! Na marca de 17 minutos, a etapa final do jogo, Lucas Prato, Lucas Prato, Lucas Prato, camisa 14! São Paulo 1, Palmeiras 0! No lado da esquerda do campo, busca chegar quando o lance de Tomás, ele recolheu, virou por Neto pra Lucas Prato, vai lá por Neto na meta, cobra Luiz Araújo, bateu, é gol! O gol do São Paulo! É de Luiz Araújo, camisa 31! Um contra-ataque rápido do São Paulo! A bola foi lançada no comando por Luiz Araújo, ele enfiou-se no meio da defesa do Palmeiras, que bateu cabeça! Pegou curto de perna esquerda, no belo lançamento de Lucas Prato! E de novo, a bola passou fácil por Fernando Brás e foi pro fundo do gol do Palmeiras! Na marca de 38 minutos, a etapa final do jogo! Luiz Araújo, Luiz Araújo, Luiz Araújo, camisa 31! São Paulo 2, Palmeiras 0! Lendro Sports Radio